Ela quebrou minha viola e rasgou minha sanfona só porque eu parei Pediu wi-fi na zona Ela quebrou minha viola e rasgou minha sanfona só porque eu parei Pediu wi-fi na zona Elian Alves, meu filho Quebrou meu carro lá no pé do morro Mas de longe eu vi o sinal de socorro Uma casa amarela, uma luz colorida Eu nunca imaginei que era de gente perdida Quando me aproximei já me caiu a ficha Mulherada bebendo, ouvindo o amado Batista Mas eu só parei de pegar a senha do wi-fi Pra ligá-la em casa pra ela vir me buscar Mas ela me achou bem, precisou ligar E agora, meu Deus, o que é que eu faço pra explicar? Ela quebrou minha viola e rasgou minha sanfona só porque eu parei Pediu wi-fi na zona É nóis do forró, meu filho Vem comigo Quebrou meu carro lá no pé do morro Mas de longe eu vi o sinal de socorro Uma casa amarela, uma luz colorida Eu nunca imaginei que era de gente perdida Quando me aproximei já me caiu a ficha Mulherada bebendo, ouvindo o amado Batista Mas eu só parei de pegar a senha do wi-fi Pra ligá-la em casa pra ela vir me buscar Mas ela me achou bem, precisou ligar E agora, meu Deus, o que é que eu faço pra explicar? Ela quebrou minha viola e rasgou minha sanfona só porque eu parei Pediu wi-fi na zona L-A-B-S no forró, meu filho Vem!